Candidato, o senhor está num partido que hoje não tem, não ocupa nenhum grande posto dentro da política estadual, embora já tenha dominado o governo do Estado durante muito tempo, elegeu vários prefeitos, e o senhor pode se eleger agora. Se elegendo, o senhor cumpre o seu mandato até o final? Ou seja, o senhor não vai sair no meio para tentar ser candidato ao governo do Estado, a ser candidato ao Senado? Ou seja, o senhor vai até o fim? Marcelo, a minha intenção é essa, eu posso morrer no meio do mandato, porque toda hora tem gente dizendo, Datena, você vai desistir, e eu continuo, Datena, você vai desistir, é capaz de eu ser eleito prefeito, e eu falo assim, você vai renunciar? Aí o Zé está aí, eu acho que o Zé me escolheu porque eu sou o cara que tem mais comorbidades e que na realidade eu sou o cara mais velho dos candidatos. Mas eu pretendo, eu queria ser senador, mas agora eu não quero mais, mesmo porque se eu não fosse nem candidato a prefeito agora, se eu já tivesse desistido, eu teria desistido da política, mesmo porque se eu tivesse existido, eu acho que eu não teria mais chance nenhuma em política. O senhor desistiu do jornalismo? Como? O senhor desistiu do jornalismo, então? Eu não desisti do jornalismo, mas eu acho que eu cumpri já a minha função no jornalismo. Eu só voltaria ao jornalismo para cumprir o meu contrato com a Band, porque é contrato e eu devo cumprir, e porque gosto de apresentar programas, mas no máximo o tempo que eu teria de jornalismo, porque eu trabalho desde 15 anos de idade e trabalhei já há 15 anos. Eu gosto de jornalismo, eu acho que vocês da imprensa, eu sempre quis dizer isso, vocês da imprensa, mas nós da imprensa brasileira temos que ter um orgulho enorme da imprensa brasileira. Teve tanta gente que achincalhou, tentou acabar com a imprensa brasileira. Eu não desisti da imprensa, eu gostaria de voltar à imprensa se, por ventura, o povo de São Paulo achar que eu não sou o melhor candidato e escolher outro, isso é da regra do jogo, é democrático. Diga, Fabiola, depois... O senhor falou, eu vou voltar no assunto da mulher, porque isso é muito importante a gente trazer nessa campanha, né? A gente tem visto aí que mulheres não estão sendo... Eu me expressei mal, me expressei mal, foi uma expressão mal colocada. Nós não tivemos tempo para escolhermos um vice, independente de gênero, seja homem ou mulher, e o vice historicamente escolhido... Isso não é muito ruim para a campanha? Não, não, isso foi uma decisão que foi tomada há poucos dias e pela executiva nacional do partido, acho que com a executiva local também, que a executiva elegeu o Zé como um nome de peso para ser o vice-prefeito.